Aí, negadão, bicho é doido pro carinho, mano. Tô. Aí, ó, ele pede pra alisar aí, ó. Aí, bicho, cê vai, cê pede pra alisar, ó, papai. Aí, ó, aí, coxa de mim, ó. Empurrando, empurrando não, papai. Aí, ó. Eita, mãe da pata dele, negadão, aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Aí, o gênero aí, ó, pra me alisar aí, ó, aí, ó. Doido que aliseiro, aí, ó, aí, ó. O pará, ó, aí, ó. Eita, papai. Tem que ter cê vergonha, papai. Eita. Tô. Tem que ter cê vergonha, tô. Tá bom. Aí, negadão. É malino, aí, é malino, aí, ó. Aí, ó. Olha a cara dele, ó. Aí, ó. O que é, tu quer o que é? Aí, ó. Ele me pede pra gente alisar ele. Ele ser malino, papai. Isso, meu papai. Aí, negado, empurrando, aí, ó. Sérgando da rede, ó. Aí, ó. Aí, a gente direita, pontuada, ó. Tá bom? Tá bom. Vai gravar agora, pra ir ao ar, hoje, a entrevista é exclusiva. Todos os editores queriam, mas esperamos que eles abraçarem, que eles nos ajudem. E se cê vergonha, ó. É uma nova, é, senhor. É a história que eu contigo. É que o seu país conheceu o melhor. O senhor deve ficar no comando. Vai ser acessível, inteligente. Vai ter empatia. E que tal o C-60? É, o senhor pode. Se cê vergonha, pode funcionar. Hum, hum. Meu nego, cê vergonha, bonitão, papai. Eu não tenho nada, por favor. É. 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 Obrigado.